Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, eu vou trazer pra vocês um tapete meia lua, ou tapete leque, tá? Esse daqui é o tapete leque florzinhas, tá? Porque elas são umas florzinhas, são uns square que a gente vai fazer, que vai ficar que nem uma florzinha, tá? A gente vai utilizar aqui o barbante cru, seis, pode ser oito também, tá? Mas eu uso seis. Eu tô usando aqui, hoje eu tô usando uma outra marca aqui de barbante, tá? Porque eu comprei e vou usar hoje esse aqui, que é o Ero Roma Milano, tá? Esse aqui é o seis também. Deixa eu ver a cor dele aqui. Esse aqui é o cor 560 Magenta e esse daqui é o 801 Verde Limão, tá? Então, a gente vai começar aqui com o Magenta. A gente vai pegar aqui o fio e vamos começar. A gente vai começar aqui fazendo quatro correntinhas. Eu tô usando a agulha quatro, tá? Um, dois, três, quatro. Cinco correntinhas. Vamos fechar com ponto baixíssimo. Deixa eu tirar aqui, senão a câmera fica focando. Aqui, ó. Deixa eu... Aí, pronto. Tá? Eu fiz cinco e fechei com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai subir três correntes. E vamos fazer mais dois pontos altos. Ficando três pontos altos. Vamos fazer duas correntes. E no mesmo lugar, a gente vai colocar mais três pontos altos. Certo? Uma, duas correntes. Novamente, a gente vai fazer uma, duas, e três. Duas correntes. Novamente, tudo no mesmo lugar. Vai ficar um quadradinho. Certo? Aqui, duas correntes. E a gente vai prender aqui no início com um ponto baixíssimo. A gente corta o fio. Cortei aqui o fio. Tô arrematando. Ó. A gente arremata. Aqui, ó, tô arrematando. Ó, tá? Aqui, eu já arrematei. E agora, a gente vai pegar o fio verde. A gente vai pegar o laçado inicial aqui e vamos prender em qualquer espaço aqui. Certo? Prendi. Agora, a gente vai fazer... Cortou aí o vídeo, pessoal, mas a gente vai continuar aqui, tá? Ó. Então, a gente vai prender aqui e vamos subir duas correntes, tá? E aqui dentro, a gente vai colocar três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Certo? Duas correntes e, novamente, a gente vai colocar no outro espaço um leque de três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos, é assim que vai ficando, tá, pessoal? Ó, é bem facinha. Ó. Duas correntes. Duas correntes. Duas correntes e três pontos altos. Esse é um square. Esse square, você pode estar fazendo outros trabalhos também, tá? Aqui, esse square, você pode estar fazendo também de outra cor. Se você quiser fazer esse meio aqui, amarelo, e fazer aqui na cor da flor, tá? Porque vai ter mais um, só que aqui a gente não vai fazer agora. Porque a gente vai fazer depois, que a gente já vai fazer prendendo na base do tapete, tá? Então, ó, o nosso square já tá, nossa florzinha aqui já tá pronta. Ó. Quem quiser colocar uma pérola aqui, tá? Pode colocar. Eu vou fazer bem simples mesmo, porque eu tô fazendo esse tapetinho aqui pra minha casa mesmo, tá? Ó. Então, ficou dessa forma. A gente vai precisar fazer onze flores no total, tá? Onze squares. Eu vou fazer os meus onze squares, tá? A gente faz, reserva, e depois continua a fazer o vídeo, tá? Então, eu vou fazer aqui, eu já vou aproveitar e fazer todos os onze pra depois continuar dando a videoaula pra vocês, tá? Então, a gente já, eu já volto já já, com um passo de mágica, pra mostrar como a gente vai continuar, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, ó, já fiz, ó. Ó como fica, tá vendo? Fiz onze. Você faz na cor que você quiser, tá? Quiser fazer de uma cor só também, não tem problema, não. Tá? Eu fiz dessa cor, ó, como fica aparecendo umas florzinhas, né? Então, a gente vai reservar esse aqui. E vamos começar agora com o fio cru. Ou da cor que você quiser, tá? Então, a gente vai começar assim, ó. A gente vai pegar aqui, fazer a laçada inicial. E vamos colocar uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Fazendo um anelzinho. Vamos subir uma, duas, três correntes. E vamos colocar aqui dentro, mais quinze pontos. Totalizando dezesseis. Ó. Quatro, cinco, seis pontos altos. E assim, a gente vai indo até totalizar dezesseis pontos altos, contando com as correntinhas. Vou fazer aqui, já retorno. Finalizei aqui com os dezesseis. Agora, a gente vai prender aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Certo? Agora, a gente vai fazer assim, ó. Subir três correntes. No mesmo lugar, a gente vai fazer um ponto alto. Duas correntes. Vamos pular um ponto de base. E no próximo, a gente vai fazer dois pontos altos juntos, novamente. Novamente, uma, duas correntes. Pula um de base. E no próximo, dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntes. Pula um ponto de base. No próximo, dois pontos altos. Uma, duas correntes. Um, pula um. No próximo, um. E dois no mesmo lugar. Então, mais uma vez, é a última. Duas correntes. Pula um de base. Um, dois. Agora, a gente vai trabalhar carreiras de ida e volta. Temos seis blocos aqui, tá? Seis bloquinhos. Agora, a gente vai trabalhar carreiras de ida e volta. Então, vamos subir as três correntes. Virar o trabalho. E aqui, um ponto alto no mesmo lugar. E aqui, um ponto alto. Uma corrente. Duas correntes. E aqui, novamente. No primeiro ponto, a gente coloca dois pontos altos. E no segundo, um ponto alto. Duas correntes. E assim, a gente vai fazer assim até o final. Um e dois pontos altos. Então, sempre assim. A gente faz assim, ó. Um, dois pontos altos no mesmo lugar. E no segundo ponto, um ponto alto. Duas correntes e repetimos. Vamos fazer aqui junto com vocês. Sempre no primeiro, tá, pessoal? Ó. Só no último lá que a gente inverte. Ó. Um, dois. E aqui, a gente vai fazer um ponto alto. No mesmo lugar, um ponto alto. E no segundo, um ponto alto. Vai ficar três. E aqui, a gente vai fazendo. Um. Dois. E aqui, a gente inverteu. Fez um. E no segundo, dois pontos altos, tá? Ó como tá ficando. Agora, a gente vai virar novamente. Fazer as três correntes. E agora, a gente vai fazer... Um aumento no meio. Em todos eles, a gente vai fazer o aumento no meio, tá? E um ponto alto no terceiro ponto, ó. Duas correntes, um ponto alto, um aumento no meio, ó. Que é dois pontos altos no mesmo lugar. E uma, um ponto alto. E assim, a gente vai fazendo. Um ponto alto no meio, tá? Ó. Dessa forma. Sempre fazendo o aumento no meio. Vou finalizar aqui a carreira e já retorno. Finalizei aqui a carreira. E agora, a gente vai continuar o trabalho. Vou pegar o fio aqui. Subimos novamente três correntes. Viramos o trabalho, né? E agora, a gente vai fazer... Três correntes. Um ponto alto. Um ponto alto. Novamente. E... Dois pontos altos separados. Então, vai ser essa a repetição. Um ponto alto. Ó. Um aumento. E dois pontos altos. Sempre vai ser assim. A gente sempre tenta centralizar esses aumentos aqui. Vai ser sempre assim. Centralizando os aumentos, tá? Então, essa carreira é dessa forma. Um ponto alto. Um aumento. E um ponto alto. E mais um ponto alto separado. Então, são um separado, dois juntos e dois separados. Tá? Então, eu vou fazer isso a carreira toda. E retorno pra gente continuar a próxima carreira. Bom, já finalizei. E como aqui, sempre em carreiras que não tem, assim, um meio, que nem essa daqui. A gente fez um ponto alto, um aumento, né? E dois pontos altos. Sempre aqui no finalzinho, a gente inverte. Então, a gente faz dois pontos altos, um aumento e ponto alto. Por quê? Porque aí ele vai ficar retinho aqui, tá? Bom, então, a gente vai seguir fazendo dessa maneira, da mesma forma. Vou fazer mais essa aqui pra vocês verem. Sobe três correntes, vira o trabalho. E aqui, a gente vai fazer um ponto alto, que corresponde às três correntinhas, um ponto alto. Nessa aqui, na terceira, a gente faz um aumento. Tá vendo? E... Mais um ponto alto em cada. Então, essa daqui não precisa inverter no final, porque tá bem no meio. E sempre quando a gente iniciar, a gente sempre inicia colocando um ponto alto e um aumento. Tá? Ou então, no caso do próximo, a gente pode fazer dois pontos altos, um aumento. Sempre o aumento que a gente for fazer, a gente coloca, tenta colocar no primeiro ponto do aumento lá de baixo. Tá? E assim, a gente inverte no finalzinho aqui, pra poder ficar retinho. Tá? Então, essa aqui não tem... Não tem segredo. Ó, vou fazer mais um. Um... Dois pontos altos, um aumento. E dois pontos altos. Tá? Aqui, ó. Certo? Aí, você pode ver que ele tá ficando retinho aqui. Tem que ficar retinho. Ó. Tá? Então, vamos lá. A gente vai fazer isso até totalizar 15 carreiras contando com essa daqui, que é a do meio. Então, se for contar os buraquinhos, vão dar 14 buraquinhos, tá? Então, eu vou fazer todas as carreiras. Já retorno com todas as carreiras já finalizadas, pra gente já dar início à próxima parte. Bom, pessoal, ó como ficou, tá? 15 carreiras no total, 14 com essas daqui de bloquinho. Certo? Agora, a gente vai fazer essa carreira da seguinte forma. A gente vai virar, e ela vai ser diferente. Vai virar aqui, vamos fazer três correntes e um ponto alto no próximo, certo? Duas correntes, pula um de base no próximo. Dois, um ponto alto e um ponto alto. Cada um no seu, tá? Não é aumento, não. Duas correntes, pula um de base e, novamente, dois pontos altos. Cada um na sua base. Então, essa carreira vai ser dessa forma. Vou fazer a minha carreira e já retorno pra mostrar como ficou. Já fiz a carreira aqui, ó. Ó, pra vocês verem. Eu contei, deu 32 espaços e deu certinho, ó. Aqui no primeiro, ó, onde caiu. Tá vendo? Um caiu no espacinho. E aqui, o espacinho ficou aberto, ó. Tá vendo? Dentro do espacinho, o outro espacinho ficou aberto, ó. Tá vendo? Deu certinho, 32 espaços. E agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a florzinha e vamos prender na base. Como que a gente vai fazer isso? É pegar o fio cru. Deixa eu pegar aqui a agulha, que eu não sei. A agulha fugiu. Pronto, aqui. Ó, a gente vai pegar aqui, ó, a florzinha. Vamos pegar o cru. E vamos fazer um leque aqui. Dentro do leque. Tá? Se você quiser fazer essa parte de outra cor, também pode fazer, tá? Fica a seu critério. Ó. Três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos no mesmo lugar. Certo? Uma, duas correntes. Aqui dentro do espaço, a gente vai fazer três pontos altos. Duas correntes. E agora, a gente vai fazer só três pontos altos. Dois e três. Como a gente vai prender? Essa primeira flor, a gente vai prender aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto aqui, ó. Então, a gente vem aqui, faz uma corrente. Vamos pegar o ponto alto, o primeiro ponto alto. E vamos fechar com ponto baixíssimo, fazer uma corrente e retornar aqui dentro do espaço, ó. E continuar fazendo essa flor. Tá? Ó. Certo? Ó. Prendi. O que que eu vou fazer? O... Prendi, ó. Vou fazer uma corrente. Vou vir aqui no espaço. Vou prender com ponto baixíssimo. Uma corrente. E vou continuar a fazer aqui o bloquinho, ó. Na flor. Ó. Certo? Uma corrente. Vou no espaço. E venho e prendo. Agora, a gente vai vir aqui, ó. No leque. Tá? E vamos fazer uma corrente. Vim aqui no próximo espaço. Prender com ponto baixíssimo. Fazer uma corrente. E vamos continuar a flor. Fazendo ela normalmente, ó. Terminando os leques, duas correntes, três pontos altos aqui no espaço. Duas correntes e o leque dentro de leque. Certo, ó. Aqui a gente tá fazendo o leque. Duas correntes e no mesmo lugar... Três pontos altos, ó. Ó. Tá vendo? A gente prendeu a parte de cima. Lá, ó. Tá vendo? O primeiro, a gente prende no ponto alto. Prendemos no espaço e no espaço. E continuamos. Uma corrente, duas correntes. E vamos continuar aqui. Um, dois e três. Duas correntes. E prendemos aqui na terceira correntinha. Fazemos um ponto baixíssimo. Vamos cortar o fio. Ó. E a primeira flor está presa, ó. Tá vendo? Então, a gente prendeu a primeira no ponto alto. E aqui no espaço, aqui no espaço e aqui no espaço. Agora, eu vou ensinar como fazer a segunda flor. E as demais. Todas elas vão ser iguais. Então, a gente faz aqui a laçada inicial. Vamos ir aqui na segunda flor. Vamos fazer leque dentro de leque. Três correntes. Dois pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos. Primeiro leque feito. Certo? Duas correntes. No espaço, a gente faz... No espaço, a gente faz três pontos altos. Ó. Duas correntes. E agora, a gente vai fazer só três pontos altos. Uma corrente. E vamos aqui. No mesmo espaço que a gente terminou de prender essa flor, a gente vai começar a prender essa daqui também. Com um ponto baixíssimo. Uma corrente, volta na flor e faz... Três pontos altos. Certo? Ó. E agora, aqui, ó. A gente vem aqui e prende no espaço. Com um ponto baixíssimo. Uma corrente. E vamos... Seguindo, ó. Dois. Três pontos altos no espaço. Uma corrente. Corrente. Bati sem querer na câmera. Então, ó. Três. Deixa... Aí. Três. E agora, a gente vai prender aqui no próximo espaço. A gente olha aqui, vem no próximo espaço, prende um ponto baixíssimo, uma corrente. E vamos fazer aqui... Três pontos altos, que é o leque, né? Metade do leque. Uma corrente. E vamos prender no próximo espaço. Ó. Uma corrente e volta. Aqui, a gente não vai prender uma flor com a outra, tá? A gente vai deixar elas soltas. E vamos terminar aqui. Ó. A gente prendeu da mesma forma que a gente prendeu a primeira. A única diferença ali é que a gente começa, onde a gente tem que começar? A gente tem que começar no mesmo espaço que a gente terminou. Ó. Certo? Terminar isso aqui pra vocês verem. Vou puxar o fio aqui, que o barbante tá enroscando. Ó. Tô fazendo o último leque aqui. Uma, duas correntes. E três pontos altos no espaço. Duas correntes. Cheguei aqui. A gente vai procurar aqui a terceira corrente. Fechar com ponto baixíssimo. Cortar o fio. Depois, eu arremato isso aqui. Tá? Ó. Ó. Tá vendo? Duas já estão presas. Elas não estão presas entre si. Somente aqui. Certo? Então, agora a gente vai prender todas as flores. Todas. Todas as flores. A gente vai prender uma por uma. Dessa mesma forma que eu ensinei. Eu vou prender as minhas e já retorno pra gente fazer a próxima carreira. Bom, pessoal, ó. Já prendi todas as flores, ó. Tá? Estão todas presas, ó. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o fio cru. E a gente vai vir aqui, ó. Na primeira flor. Dentro do leque aqui, ó. Da flor. Tá vendo? A gente vai vir aqui. E vamos subir três correntes. E vamos colocar dois pontos altos aqui dentro, ó. Mais um ponto alto, né? Duas correntes e no próximo espaço, dois pontos altos. Duas correntes. Ó, tô na lateral da flor. Em cada espaço, dois pontos altos separados por correntinha. Aqui no cantinho, a gente vai fazer um leque. De três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Certo? Ó. Agora aqui, a gente vai fazer duas correntinhas. E agora, a gente tá na parte de cima do square. Ó. Um, dois. Duas correntinhas. Novamente, dois pontos altos. Agora aqui, pra emendar uma flor com a outra, a gente vai fazer duas correntes. Vamos aqui no leque da primeira flor. Fazer duas correntes, dois pontos altos. E aqui, a gente já pula pro outro e faz dois pontos altos. Desse jeito. E agora, a gente continua. Ó. Tá vendo? Vai ficar desse jeito, ó. Tá? Ó. Desse jeitinho aqui. Aí, aqui, a gente vai fazer a volta toda. Certo? Quando chegar aqui, de novo, a gente vai fazer aqui também, ó. Tá? Então, eu vou fazer aqui a volta toda. E quando a gente chegar aqui de novo, eu retorno pra gente continuar. Bom, pessoal. Voltei aqui, porque eu sei que vocês vão ficar com dúvida aqui na parte de cima, tá? Ó, aqui na parte de baixo, eu fiz. Cheguei aqui no cantinho, fiz o leque. Aí, eu vim na parte de cima. Aí, aqui na parte de cima, ó, a gente vai fazer assim, ó. Dois, duas correntes, pula um. Esse é daqui, ó. Tá vendo? A gente vai pular ele e vai fazer no primeiro espaço de ponto alto. Pula um espaço, faz no outro. Pula um espaço, faz no outro. Vai indo, vai indo, vai indo. Quando chegar na bolinha, vocês vão pular o primeiro espaço, fazer um em cada, dois, ó. Pular dois, fazer um em cada, pular o primeiro espaço, ó. Tá vendo que eu pulei? Ó. Pulei o primeiro espaço e fui fazendo, voltando a fazer aqui. Ó. Vou fazer um pedacinho aqui pra vocês verem. Tá? Ó. Pulei o espaço, faz no outro. Ó. Duas correntes, pula um espaço, faz no outro. É o espaço, é o ponto alto, né? Pula o espaço, faz no outro. Dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos, ó. Pula um espaço. Duas correntes, pula um espaço no outro. Esse tapete, ele é muito simples de fazer. Ele não gasta nada de material. Você pode fazer vários tapetes. Não gasta nada de material. Ó. Olha como deu certinho. Ó. Pulei esse espaço, vem aqui na terceira correntinha e fecha. Bom, aqui você pode continuar fazendo com o cru, porém, eu vou fazer diferente aqui, tá? Eu vou fazer com o verde, pra dar uma... um charme a mais no tapete, né? Ó. Arrematar aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa, a mesma coisa. Não vai mudar nada. Ó. Então, eu vou pegar o verde aqui. Só um minutinho que eu vou pegar o verde e já retorna aqui, que o verde não está aqui no ateliê. Só um minutinho. Já peguei o verde. Aqui. Se você quiser fazer com o cru, pode fazer, que vai ficar bonito também, tá? Eu quero fazer com o verde, pra dar uma diferenciada aqui no meu tapete, tá? Ó. Eu vou pegar o verde. Você pode começar em qualquer lugar, tá? Eu vou começar com o verde aqui no leque, tá? Ou pode começar onde você terminou também, ó. A gente que gosta. Vamos começar lá onde eu terminei. Aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. É a mesma coisa, não vai mudar nada. Aqui vai ser até mais fácil. Porque já tá, é só colocar dois pontos altos dentro dos espacinhos. Duas correntes. E dois pontos altos. Duas correntes. Dois pontos altos. E assim a gente vai indo, ó. Dois pontos altos e duas correntes. Dois pontos altos. Aqui, no leque, a gente faz um leque. Três pontos altos, ó. Ó como tá ficando. Você pode inverter também. Fazer aqui outra cor. Aí, a imaginação a gente solta, né? Eu tô fazendo com o verde aqui pra não ficar tudo muito branco, né? Ó. E aí, a gente continua, tá? Não tem segredo. É só fazer isso. E só no leque, nos leques aqui, que a gente vai fazer. Nos dois leques, a gente vai fazer leque, tá? Vou fazer essa carreira e já retorno que a próxima carreira vai ser a última que a gente vai fazer o biquinho. Ó, eu voltei. Por quê? Porque aqui tem a junção. Que é aquela junção, né? Eu esqueci de falar. Aqui, a gente faz, dentro dessa junção aqui, ó, a gente coloca dois pontos altos, tá? Ó, e continua fazendo. Então, vamos lá. Vou terminar aqui e já retorno. Já fiz toda a volta em verde, ó. Toda a volta tá em verde aqui, ó. Tá? Agora, eu vou pegar aqui esse magenta e vou fazer o bico. Vou começar aqui no cantinho. Ó, bem no cantinho, no leque, tá? Três correntes. E aqui, a gente vai colocar cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. E a gente vai prender com ponto baixo no primeiro espaço. Certo? Uma, duas, três correntes. E agora, a gente vai fazer de três. Ó, três. Tá? Só o primeiro que a gente faz de cinco. Ó. Isso a gente vai fazer... Ó, três... Três pontos, tá? Prende ponto baixo. Ó. Isso a gente vai fazer somente na parte redonda, tá? Ó. Com três pontos altos. E ponto baixo no próximo espaço. A gente vai fazer isso só na parte redonda. Quando chegar no outro leque, a gente vai repetir isso aqui. Tá? Eu vou fazer e quando chegar no leque, eu retorno. Cheguei aqui na outra ponta, no leque. E aqui, novamente, a gente vai fazer daquele jeito. Três. Três correntes. E aqui, a gente vai colocar cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. E cinco. E vamos prender no próximo espaço. Agora, aqui nessa reta, a gente vai fazer da seguinte forma. Fazer diferente o biquinho aqui, tá? A gente vai fazer assim, ó. Uma, duas, três. Ponto alto. E prende com ponto baixo. Uma, duas, três. Ponto alto. Prende com ponto baixo no próximo espaço. Uma, duas, três. Ponto alto. Prende com ponto baixo no próximo espaço. Vai ficar um biquinho bem baixinho. Um, dois, três correntinhas. Ponto alto no mesmo lugar. Ponto baixo no próximo. Uma, duas, três correntes. Ponto alto no espaço. Ponto baixo no próximo. Tá vendo? Então, a gente vai fazer isso, essa reta. Vou fazer e já volto pra mostrar como ficou o trabalho depois de pronto, ok? Então, vamos lá. Pessoal, aqui está o nosso capete. Aqui, né? Vamos ver se eu consigo mostrar. Olha aí. Tá? Ó, o que ficou. Ele fica certinho, tá? Ele fica certinho, tá? Aqui também, ó. Aqui, certinho. Você pode fazer outras cores também. Tá? Aqui, ó. 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 E o nosso capete está prontinho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou, clique em gostei. Compartilhe o vídeo, tá? É, dá um tapinha aí no meu olho, ó. Tá bom pra vocês? Compartilhe o vídeo com seus amigos, com o Facebook, onde vocês quiserem, tá? É só clicar no botão compartilhar. Se você tiver assistindo esse vídeo com o celular, não esqueça de clicar no sininho que tem aí, pois aí você pode ficar sabendo que todas as videoaulas tem primeira mão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato. É só vocês clicarem aí no comentário e deixar um comentário pra mim. Se você fez alguma peça que eu ensinei, manda pra mim também, que eu adoro ver as peças, tá, pessoal? Bom, um grande beijo, um abraço pra todas vocês e até a próxima. Tchau, tchau.